Música Nós vamos orar neste momento pela vida dessa pessoa O nome dela é Teresinhas de Jesus Praia Guimarães Ela está desaparecida desde o início de abril E a família está preocupada aqui Vamos colocar o nome dela Para que quem sabe alguém tenha visto, conhece Teresinha de Jesus Praia Guimarães Nós vamos orar também pela Sandra Pela sua vida, ela falou que assiste todos os dias E pede por portas abertas na área de serviços gerais Deus te abençoe Sandra, a gente vai orar por você Miriam, orar pelo seu irmão Antenor Para também o Senhor abrir uma porta de emprego para o Antenor Vamos orar pela família de Ivaneido Aqui de Manaus Sueli também pela sua saúde, sua família Valdeniza, agradece a Deus pelas orações Valdeniza Rodrigues Ela pede também, vai passar por uma cirurgia E agradece ao Senhor Pela Ela agradece as orações Nós vamos orar por você Vamos orar também pela libertação do Luiz Edgar Do João, Marcelo, do Stanley, do Vitor E das suas famílias Vamos orar também pela Lucilene Pelo seu esposo, Maylton Orar também pela essa pessoa que é um vigilante Está com muita dor de cabeça Há mais de dez dias Vamos orar para o Senhor curá-lo em nome de Jesus Vamos orar pela Laura, pela Liliane Fabiola, Luana, Lene, Francilene Que precisam de oração Orar também pela Sônia Pelas suas crianças Que é a Júlia, a Jaqueline Orar também por porta de emprego Pela Sônia também Pelo Daniel Pela Valéria Pela Valéria, pela pensão Ela é do Rio de Janeiro Do seu esposo, Valdenir Que não recebe há mais de dois anos Para Deus abençoar Abrir essa porta Desse recurso Que é tão importante Para essa família Com certeza Nós vamos orar também Pelo alto Ele precisa de libertação E de cura Porque ele diz aqui Que ele está afastado dos caminhos de Deus Está bebendo, endividado Deus quer que você volte para ele Ele vai librar você Dessa bebida Ele vai te ajudar Você pôr teu pé no chão Para pagar as tuas dívidas E ele quer te dar solução, Aldo Amém? Procura uma igreja Assembleia de Deus Vamos orar por você agora, Aldo Mas hoje a palavra foi para você Louve a Deus Enquanto você está buscando ele Ele já está te buscando há muito tempo Para te dar solução, Aldo Porque ele é Deus Ele te ama Pai, em nome de Jesus Nós colocamos o Aldo Nas tuas mãos, Pai E pedimos, Pai Que tu venhas agora Nesta hora Tocar nele, Jesus Senhor Jesus Resgata Traz ele de volta A tua casa Dá solução para ele Fortalece Liberta ele, Senhor Deste vício Só tu podes, Deus Só tu, Senhor Nós oramos pela vida De todos aqui representados Que estão passando por problemas, Senhor De vício Problemas onde eles estão Totalmente cativos, Senhor Liberta, Senhor Luiz Edgar O João Marcelo Stanley O Vitor Nós pedimos agora também Pela vida, Senhor Daqueles que estão enfermos Senhor Nós pedimos pela cura, Senhor Do Valdir, Senhor Ó, Pai Nós oramos, Senhor Jesus Pela cura, Senhor Pela saúde da Sueli, Pai Nós oramos Nesse momento Também, Senhor Por essa que ia passar Por uma cirurgia, Senhor Nós oramos, Pai Em nome de Jesus Oramos pela causa da Valéria Ali no Rio de Janeiro Senhor Dá solução, Pai Nós pedimos agora, Pai Em nome de Jesus Pela solução Pela Tua glória O Teu poder Que cada pessoa aqui Possa entender Que o segredo está No louvor a Ti Na adoração ao Teu nome Que ninguém aqui Venha somente pedir Mas venha Te louvar E Te exaltar Porque Tu és tão digno, Senhor De toda honra De toda glória De toda adoração e louvor Que nós possamos entender isso Essa é a nossa maior arma A arma da vitória É o louvor É o que o Teu povo fez E o inimigo foi desbaratado Porque o povo decidiu louvar Ao Deus poderoso A quem eles servem E serviam Nós servimos a Ti, Pai E nós Te louvamos Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Fique no louvor de Deus A Deus Fique na graça dEle E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais, mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Amém 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 Mãe